Salve galera, beleza? Alex Dex na área, muito boa noite, tudo bem com vocês? Nossa galera, eu tenho que falar uma coisa importante, cara Hoje eu tô me sentindo forte, cara Eu tô me sentindo muito forte, velho Eu tô sentindo... Olha o poder Olha o poder Então galera, você viu essa brincadeira aí no começo? Eu falando que eu tô forte, mano Forte da onde, né mano? Foi só uma zoeira, uma brincadeira Tamo junto galera Muito boa noite Se você não conhece o canal do Alex Dex Eu te convido a conhecer Tenho vários vídeos, certo? E te convido aí a compartilhar Você pode ficar à vontade pra se inscrever no canal Comentar sempre Eu acho muito bacana a galera que tá assistindo o meu canal As pessoas comentam, cara Então eu acho muito bacana, beleza? Tamo junto Muito boa noite Hoje é uma noite de sexta-feira Tranquilo Já terminando o mês de setembro de 2018 Que passou muito rápido Graças a Deus, tudo bem Galera, venho aqui trocar essa ideia com vocês Gostaria que vocês deixassem nos comentários Tem muitos amigos meus aí Que seguem o canal fielmente Tem gente que não perde nenhum vídeo do Alex Dex Deixa aí o que você está achando do canal, beleza? Tamo junto? Então, esse é aquele quadro que eu tenho no canal Que todo mundo que acompanha meu canal há algum tempo já conhece É o quadro Dex Responde, certo? Já fazia um tempo que eu não fazia um vídeo pra esse quadro Aqui você deixa sua pergunta nos comentários Pode ser pergunta sobre mim Pergunta sobre a moto ou as motos que já tive, certo? E eu vou estar respondendo daqui a alguns dias, beleza? Então, esse é o Dex Responde Agradeço a todo mundo a presença no canal Esse dia eu mandei um salve Na verdade foram 90 salves, certo? E gostaria de fazer mais um pedido Essa semana eu estou vendo que chegou bastante inscrito no canal, certo? E é muito bacana E quem é mais novo aqui no canal Deixa um comentário aí Que eu vou fazer um vídeo diferentinho Certo? Eu estou vendo que todo dia praticamente Está chegando um, dois, três inscritos no canal Mas tem gente que se inscreve E não comenta e nem fala nada E eu gosto de ter essa interação bacana com vocês De vocês que estão conversando comigo E eu posso responder Então, galera, conto com cada um de vocês Para mais um vídeo do Dex Responde E... Ah, zoeirinha, né, mano? Sempre tem que ter uma brincadeira no canal aí Tamo junto Muito obrigado Boa noite Fiquem com Deus Desejo tudo de bom para todos Fui! Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau.